Eu tenho comigo o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio Exterior da Jamaica, em sua primeira visita oficial ao Brasil, de modo que é uma ocasião histórica, por ser a primeira visita, por um lado, e também por ser a ocasião em que ele vem inaugurar a Embaixada da Jamaica em Brasília. Isso era uma expectativa já antiga, nossa, aqui no Brasil, de ter uma presença permanente da Jamaica, ficamos muito felizes em termos recebido a embaixadora da Jamaica, a primeira embaixadora no Brasil, e hoje essa inauguração da Embaixada. O ministro Arnold Nicholson, que é um político muito respeitado, de grande reputação no país dele, nos honra com a sua visita e está aqui há vários dias com uma agenda intensa que o levou ao Porto de Santos, que ele visitou, a São Paulo, onde teve contatos com o setor privado. Aqui em Brasília, também, uma agenda movimentada. Ele esteve com representantes da CNI, o secretário-executivo do MIDIC, o ministro Celso Amorim, da Defesa, além deste encontro aqui no Itamaraty, e amanhã ainda continuará em Brasília para outros contatos, com vistas à intensificação do nosso relacionamento. É um relacionamento que nós valorizamos muito. A Jamaica desempenha um papel de liderança no Caribe, no seio da CARICOM, e também nos organismos internacionais, multilaterais. Foi um apoio importantíssimo na nossa campanha para a eleição do diretor-geral da OMC. Mantivemos, com o embaixador da Jamaica em Genebra, contato permanente. E, da mesma forma, queremos ser um parceiro muito ativo e muito atento aos interesses da Jamaica, políticos, econômicos, comerciais, promover parcerias onde for possível. E, com vistas ao estreitamento das relações em todos os aspectos, planejamos a ativação da comissão mista, que foi criada, mas que se reunirá sua primeira reunião plena no segundo semestre. Estamos olhando datas no mês de novembro. E a nossa intenção também é de aproveitar a vinda do ministro do Comércio Exterior da Jamaica, Anthony Hilton, antes de novembro, para prepararmos um encontro que seja também interessante do ponto de vista dos investimentos, do comércio, da cooperação econômica, do entrosamento de pequenas e médias empresas, do setor privado. É nesse espírito também que conversamos hoje. Temos projetos ambiciosos de cooperação técnica com a Jamaica em diversas áreas. E estamos trabalhando para que alguns deles se materializem no mais breve prazo, em particular, um centro de formação e capacitação profissional, que poderá ter realmente um impacto importante na formação profissional da Jamaica. Esse projeto é desenvolvido em parceria com o SENAI e com o Human Employment and Resource Training da Jamaica. É uma instituição que tem a sigla HEART, é isso? Coração. E eu sei que a primeira-ministra, ela mesma, tem um grande interesse na finalização desse projeto. Esperamos que até o fim do ano ele esteja concluído. Também estamos trabalhando para avançar na questão da conectividade aérea e trabalhamos para a finalização de um acordo de serviços aéreos bilateral, além de um outro acordo que também estamos negociando com a CARICOM de forma coletiva. E esperamos que esse acordo, esses entendimentos, abram caminho a linhas diretas entre a Jamaica e o Brasil. A primeira-ministra, Portia Simpson, ela tem grande interesse também, comentou isso com a presidenta Dilma Rousseff, quando se encontraram em Cartagena, em estabelecer uma conexão Jamaica-Brasil-África. Aqui temos uma agenda também de aproximação em função do nosso passado, da identidade de nossas nações, com esse forte componente afrodescendente. Aliás, o ministro acaba de se reunir também com a secretária Luísa Baix, de promoção da igualdade racial, precisamente para nos coordenarmos em torno de projetos relacionados à diáspora africana nas Américas, a celebração do ano dos afrodescendentes no âmbito das Nações Unidas. O ministro mencionou, para satisfação minha também, o interesse que ele tem e que é recíproco na intensificação de contatos entre jovens dos dois países, para estudos, intercâmbio universitário. A Universidade das Índias Ocidentais tem uma das suas sedes na Jamaica, um local onde o número crescente de estudantes brasileiros poderá desenvolver seus conhecimentos, inclusive também no idioma inglês. E ele se referiu a dois aspectos em particular que aproximam muito Brasil e Jamaica, que são a música e os esportes. Aqui no Brasil somos todos admiradores do reggae, e o Bob Marley, Jimmy Cliff, esses nomes, enfim, automaticamente despertam interesse e simpatia. Até lembrei do ministro da Cultura, Gilberto Gil, que gravou um CD em português de músicas do Bob Marley. E o Zayn Bolt é uma outra celebridade no Brasil. E, da mesma forma, nós sabemos que na Jamaica há muito apreço pela música brasileira, pela cultura brasileira, pelo futebol brasileiro, são áreas em que temos uma afinidade espontânea que merece também ser incentivada em benefício dessa aproximação entre os dois países. Então, com essas palavras, gostaria de ouvir também do meu colega Nicholson sua avaliação dessa sua primeira visita ao Brasil, reiterando as boas-vindas muito calorosas que nós estendemos a ele e toda a sua delegação. Sr. Ministro, em primeiro lugar, eu gostaria de lhe agradecer. E agradecer a sua equipe, agradecer aos ministros com os quais me encontrei entre a cidade de São Paulo e aqui. Agradecemos a todos pela hospitalidade calorosa que nos foi dada desde que chegamos. É evidente que também deve ser sabido que a Jamaica há muito tempo tem uma grande admiração pelo Brasil e nós queremos agradecer, antes de seguir adiante nesse assunto, pelo que o Brasil e o que o ministério, o senhor e o seu ministério, ministro, fizeram para nos tornar a nossa embaixada aqui no Brasil e a embaixadora confortável. Queremos agradecê-lo por recepcioná-la, por recebê-la, agradecer pela assistência que ela recebeu do seu ministério, ela e sua equipe, para que o trabalho deles ficasse ainda muito mais fácil. Nós amamos o Brasil, por quê? Por muitas razões. Existe a marca Brasil e existe a marca Jamaica. Talvez possa ser de que a marca Brasil tenha vindo aí inicialmente a partir do futebol e talvez tenha sido a razão de que a marca Jamaica tenha surgido primeiramente do reggae inicialmente, não é? Mas o fato, no entanto, é que se jamais houve um casamento entre a marca Brasil e a marca Jamaica, nós conquistaríamos o mundo. Nós queremos ressaltar o trabalho importante que o Brasil vem fazendo dentro da sua região, a região da CELAC e também a assistência que está sendo dada não somente à Jamaica, mas também aos países da CARICOM. Nós queremos agradecer pelo trabalho que o Brasil vem fazendo também no Haiti. Nós queremos agradecer ao Brasil pelo exemplo que estão dando para todo o mundo e para todo o planeta quanto às questões econômicas e comerciais. O Brasil tem muito a ensinar ao mundo. Na Jamaica, o nosso slogan de muitos é que somos um povo. E temos muito orgulho desse slogan, um povo. E na minha reunião com o ministro aqui, hoje, tem a ver com essa relação de relações. Estamos muito mais do que honrados com o movimento que o Brasil faz nessa direção. Estamos também muito mais do que felizes em que, antes do final deste ano de 2013, vai haver uma reunião nas Nações Unidas a respeito dessa questão das relações. E o Brasil será o líder dessa grande abordagem. E nós podemos prometer aos senhores do Brasil de que Jamaica sim deseja fazer parte dessa abordagem. Também gostaríamos de parabenizar ao Brasil por assumir a liderança da OMC. E isso é que é uma posição muito importante para se ter neste momento da história. E nós, no mundo em desenvolvimento, ainda mais um estado que é uma ilha em termos de desenvolvimento, nós temos alguns desafios e problemas que realmente não estão bem articulados como deveriam. Do ponto de vista global, econômico e comercial, nós estamos satisfeitos de que o novo líder da OMC, que tenha vindo deste país, do Brasil, este sim, é que está numa posição perfeita para pôr os desafios de países, ilha, como é o caso da agenda, colocados na agenda econômica global. Finalmente, senhor ministro, há muito trabalho a ser feito para aprofundar o nosso movimento dentro da CARICOM. Existe, vai haver uma reunião da CARICOM com o Brasil no Suriname, antes ainda do final deste ano, igualmente, e espera-se que o Brasil empurre, por assim dizer, um movimento de integração não somente na CARICOM, mas também dentro da CELAC, no sentido de que seja feito rapidamente e que seja adiantado com certa velocidade. Esperamos uma boa resposta, um bom resultado dessa reunião, tanto quanto esperamos um bom resultado também da Comissão Conjunta entre Brasil e Jamaica. Nós esperamos, além disso, que com sua liderança, o Brasil continue a desempenhar o papel que desempenhou até agora dentro do hemisfério, dentro da CELAC e no mundo todo. Nós agradecemos ao Brasil pela acolhida calorosa que nos recebeu aqui e pela hospitalidade que me deu pessoalmente a minha delegação. Muito obrigada. Boa tarde. Ministro, queria pedir licença para fazer uma pergunta, não sobre o encontro que o senhor teve com o seu colega, é sobre uma decisão hoje que teve no Senado a respeito da convocação do senhor e do ministro Pimentel. Eu queria saber como é que o senhor reagiu a essa decisão, já que foi uma reação deles que eles consideraram que foi grosseiro, faltou uma resposta dos dois ministérios a um convite feito, e como é que isso pode impactar, já que a decisão deles é não aprovar nenhum nome de embaixador enquanto o senhor e o Pimentel não forem ao Congresso. Olha, eu sou alguém que acredita muito na importância das relações com o legislativo, estou sempre à disposição do Senado, da Câmara, em particular das comissões de relações exteriores dessas duas instituições. E, por coincidência, ontem eu recebi tanto o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Ricardo Ferraço, durante um pouco menos de uma hora, e, durante um encontro de mais de duas horas, recebi o deputado Nelson Pelegrino, da Comissão de Relações Exteriores, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Acho que é um exemplo desse diálogo permanente que eu tenho mantido e tenho continuado a manter. Estou à inteira disposição da comissão, até mesmo para comparecer amanhã, se necessário, e debater qualquer assunto de interesse. Esse é o espírito. A verdade é que eu estou permanentemente à disposição. Esses encontros de ontem, acho que são uma boa ilustração. Hoje, recebi mais uma senadora aqui, que ativa também os assuntos internacionais, a senadora Cátia Abreu. Está certo? Alguma outra pergunta? Nós combinamos com o ministro Nicholson, que os brasileiros vão começar a descobrir a Jamaica cada vez mais, descobrir as suas belezas. Quem sabe eu levo alguns jornalistas desses quando eu for à Jamaica antes do final do ano, para conhecerem as belezas do seu país. Que, aliás, não são só praias, hein? As pessoas imaginam que é só praia, mas tem as montanhas azuis, que são extremamente bonitas. E um outro elemento de afinidade é o café. Grande produtor de café, café de alta qualidade na Jamaica. Você, você mesmo. O senhor, ministro, aqui no Brasil, o senhor também tem um excelente café. No entanto, senhor, a beleza não reside apenas na Jamaica, também reside aqui no Brasil. Era isso que eu esperava ouvir. E sem dúvida, e também nós queremos exportar um pouco dos nossos jornalistas também aqui para o Brasil. Muito obrigado, muito obrigado.